Boa noite. Boa noite. Greve do metrô de São Paulo completa três dias sem acordo. Reunião no Tribunal Regional do Trabalho pode definir amanhã cedo os rumos da paralisação. Três elétricos e bandas gospel atraem 200 mil pessoas em mais uma edição da Marcha para Jesus. Eleições 2014. Pesquisa data folha para o governo paulista aponta a vitória de Geraldo Alckmin no primeiro turno. Na Ucrânia, o presidente eleito toma posse criticando a anexação da Crimeia pela Rússia. Há cinco dias da Copa, as arenas fazem os últimos testes de segurança. E a expectativa dos estrangeiros que já chegaram trazendo muito entusiasmo na bagagem. Começou agora há pouco na sede do Sindicato dos Metroviários, na Zona Leste de São Paulo, mais uma assembleia para decidir os rumos da paralisação iniciada há três dias. Por enquanto, não há qualquer definição. Hoje pela manhã, a greve atrapalhou o comércio e dificultou a locomoção da população na região central da cidade. Na Estação Luz, movimento intenso. Eram pessoas que chegavam pelos trens da CPTM para fazer interligação com o metrô. Ontem, a quantidade de passageiros já havia sido bem maior e os trens já chegavam superlotados. Neste sábado, o terceiro dia da greve dos metroviários atrapalhou novamente a rotina de quem tentava chegar à região. Como a única possibilidade era o trem, eu acabei vindo de trem mesmo. Quem ia para a rua 25 de março teve que descer na Estação Luz e ir a pé o restante do trajeto. A Estação São Bento, na Alameda Porto-Geral, próxima da 25, estava fechada por causa da greve. Eu vim de trem porque o metrô não estava funcionando, né? Tive que sair até um pouco mais cedo também, porque senão a gente não consegue chegar. Desceu onde? Desci na Luz e vim andando. Mas deu para chegar, o importante é comprar as coisas do Brasil. Para mim que moro perto do Itaquerão, lá do estádio, não tenho que colocar todos os acessórios necessários, né? Franciele combinou de encontrar uma amiga na Estação São Bento, mas não imaginava que estaria fechada. Com essa greve agora ficou complicado, porque ela vem, na verdade, de Santo André, pegou o trem, a gente ia se encontrar aqui na catraca do metrô, mas agora eu nem sei onde ela está, como que a gente vai fazer para se encontrar hoje. Em frente à estação trabalha Francisco, que viu o movimento na loja de bijuterias despencar nesses três dias de greve. A nossa loja está situada em frente à Estação São Bento, por esse motivo tem atrapalhado muito a locomoção dos clientes, né? Ficou muito complicado para eles acessar essa região e por isso o movimento caiu aí a 85%, aproximadamente, durante esses dias de greve. Aqui na rua 25 de Março, o maior ponto de comércio popular da cidade, o movimento caiu nos últimos dias por causa da greve. Quem conhece aqui sabe que ela costuma estar bem mais cheia. A 25, você olha a 25, está vazia, não tem ninguém na rua. Então acho que caiu uns 50% ou mais. Na quinta, é feriado, a gente vai trabalhar para ver se recupera esse movimento, porque está muito difícil. O terminal de ônibus Dom Pedro II foi a alternativa de Silvana para substituir o metrô. Está aqui no terminal por quê? Porque não tem metrô. É, fazer o quê? Essa é a única solução. Foi a minha única solução, foi aqui. Se tivesse o metrô funcionando, seria melhor? Sim, seria mais rápido. Agora com o ônibus foi quanto tempo? Há uma hora. Com o metrô? 25 minutos. Sem o metrô por perto, Wagner tentava outra maneira de se deslocar para chegar com tranquilidade em um casamento. Eu estou indo lá para Campo Limpo, região mais ou menos de Santo Amaro. Não estou conseguindo chegar, casamento do meu primo, por causa dessa bagunça do metrô. O metrô eu faria em uma hora, uma hora e meia. Sem eu estou fazendo em três. E amanhã o Tribunal Regional do Trabalho vai julgar a legalidade da greve. Devem ser decididas questões como a abusividade ou não da greve e a compensação pelos dias parados. Caso os trabalhadores continuem de braços cruzados, eles estarão sujeitos a punições e multa de até 100 mil reais por dia. Os grevistas pedem reajuste de 12,2%, mas o metrô mantém os 8,7% já oferecidos na última quinta-feira. Um carro invadiu a entrada de uma estação de metrô na Avenida Paulista. O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã na esquina da rua Maria Figueiredo com a Avenida Paulista. O motorista perdeu o controle do carro, derrubou as grades de proteção da calçada e invadiu a entrada da estação Brigadeiro, da linha 2 verde do metrô. No momento do acidente, os portões estavam fechados. As duas mulheres que estavam no veículo não ficaram feridas. Ainda não se sabe o que causou o acidente. 200 mil pessoas se reuniram hoje em mais uma Marcha para Jesus. A 22ª edição da Marcha deixou o trânsito complicado na região da Marginal Tietê. A concentração começou de manhã perto da Estação Luz, na região central da cidade. Cinco trios elétricos animaram o público. Mesmo com o metrô funcionando parcialmente, não teve desânimo. A gente veio de carro até Santana, fomos até a Luz a pé e voltamos. Desde quando que a senhora vem? A décima Marcha. Essa é a décima Marcha? Isso. E a senhora trouxe a família toda? Isso, são frutos da Marcha para Jesus, a Esther e a Emanuela. Ela tem cinco anos, ela vem desde a barriga e ele tem dois e também vem desde a barriga. O sábado ensolarado ajudou a programação. De acordo com a polícia militar, pelo menos 200 mil pessoas participaram do evento este ano. Quem olha a Marginal travada desse jeito, imagina que é dia de semana. Mas hoje é sábado, dia de marcha para Jesus. Uma multidão invadiu a Zona Norte vestidos de verde e amarelo para comemorar. Quem não veio de verde e amarelo não teve problemas. Os vendedores ambulantes vendiam faixas, bonés e camisetas a partir de cinco reais. Cada um encontrou uma forma de descansar diante da maratona de shows. Essa família de Carapicuíba conseguiu uma sombrinha. A gente espera ser abençoado, lógico, marchar sobre os nossos pedidos, porque é o que a gente crê, né? E glorificar o nome do nosso Deus. Querem ficar até que horas aqui? Meia noite! Até a hora que acabar? A hora que acabar. Então haja pique. Haja pique. E a gente em show? Dez para correr e a gente para atrás deles, né? Após caminharem pela Avenida Tiradentes, os participantes se reuniram na Praça Heróis da Febe, em Santana. Diversos shows de artistas gospel animaram a multidão. Que hora você chegou aqui? Cinco e meia da manhã. Você veio de onde? Do Jaraguá. Vamos ficar até que horas? Até o final! Eu quero ficar até o final, tia! Até o final, até o final! Pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, mostra que o atual governador Geraldo Alckmin seria reeleito no primeiro turno se as eleições fossem hoje. Segundo o Datafolha, Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece com 44% das intenções de voto e venceria no primeiro turno. O presidente da Fiesp, Paulo Skaff, do PMDB, tem 21%. O ex-prefeito Gilberto Kassab, do PSD, aparece com 5%. E o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do PT, tem 3% das intenções de voto. O Datafolha ouviu 2.029 eleitores em 61 municípios do estado entre os dias 3 e 5. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pré-candidata a vice-presidente da República pelo PSB, Marina Silva, afirmou neste sábado em nota divulgada no Facebook que considera um equívoco o diretório do partido em São Paulo a apoiar o projeto político do PSDB nas eleições deste ano. No âmbito nacional, Marina compõe a chapa que tem Eduardo Campos como provável candidato à presidência. Ontem, o diretor estadual do PSB aprovou por unanimidade o indicativo de coligação com o PSDB. Marina, no entanto, defende que o PSB Rede lance candidatura própria. A pré-candidata afirmou que a Rede Sustentabilidade não seguirá um eventual apoio à candidatura de Geraldo Alckmin. E disse que espera que a legenda mude esta postura até a convenção oficial do partido marcada para o final do mês. A presidente Dilma Rousseff participou hoje da inauguração de uma fábrica de tecnologia na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A sede da HT Micron será responsável pela produção de 360 milhões de chips para smartphones, computadores e outros produtos eletrônicos em até três anos. O objetivo do governo é que a região se torne um polo de inovação tecnológica. Confira agora as manchetes de amanhã dos principais jornais de São Paulo. O Estado de São Paulo, decreto de Dilma, abre debates sobre risco de poder paralelo. De acordo com a publicação, juristas acreditam que a criação dos conselhos populares é uma ameaça aos poderes institucionais. Folha de São Paulo, Dilma pretende incluir sem teto no Minha Casa Minha Vida. De acordo com o jornal, o objetivo da presidente é atender as reivindicações do MTST e estancar os protestos durante a Copa. E veja agora quais são as manchetes das principais revistas semanais. Com a manchete A Misteriosa Ascensão da Friboi, a Carta Capital conta a transformação do modesto frigorífico no que a revista chama de quase maior empresa privada nacional. Na capa da Isto É, a invasão gringa. A publicação conta quem são, onde estarão e o que farão os estrangeiros que desembarcam no Brasil para o Mundial. Veja atrás o destaque o Brasil moderno que nasceu entre as duas Copas. A revista faz um panorama dos principais acontecimentos no período entre os dois mundiais sediados no país. Na manchete da época, a Copa que divide o Brasil. A edição especial fala do amor dos brasileiros pela seleção e também os motivos de tanta gente torcer contra o Mundial. Novo presidente da Ucrânia tomou posse neste sábado. Petro Poroshenko é o quinto líder do país desde a independência da União Soviética em 1991. Na cerimônia de posse, Poroshenko destacou que para que as mudanças sejam implementadas, o país precisa de paz, segurança e união. Ele chamou de revolução da dignidade os protestos que aconteceram principalmente na capital Kiev e pediu um minuto de silêncio em memória aos mais de 80 mortos nas manifestações. Sobre a questão da Península da Crimeia, que teve a anexação à Rússia considerada ilegal, Poroshenko afirmou que vai proteger a integridade do território ucraniano, mas disse que não quer guerra. O presidente também contemplou no discurso os cidadãos de descendência russa que vivem na região leste. De acordo com ele, um novo sistema descentralizado de poder será implantado para garantir a liberdade cultural dos habitantes. Enquanto isso, chegou à cidade de Odessa, região sudoeste da Ucrânia, um trem com 500 crianças refugiadas de Luhansk, cidade do leste que enfrenta protestos contra o novo governo. Os jovens serão abrigados em escolas e não há previsão de quando poderão retornar para casa. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, foi internado hoje de manhã. Ele foi reeleito na eleição do mês passado. Zuma foi internado por exaustão. Ele tem 72 anos e, de acordo com os médicos, sofria de grande fadiga depois da campanha política. Mas o quadro de saúde não é grave. O partido do presidente, o Congresso Nacional Africano, venceu as eleições legislativas do mês passado e o elegeu para conduzir o país pelos próximos cinco anos. Zuma é acusada de corrupção por desviar dinheiro público para construir sua mansão. Na China, uma série de tempestades deixa 27 mortos e dois desaparecidos. As províncias do Sul foram as mais afetadas. Nos últimos dias, as chuvas torrenciais provocaram o transbordamento de rios, interromperam as ruas e causaram prejuízos de mais de 22 bilhões de dólares. De acordo com a imprensa local, cerca de 3 milhões e meio de pessoas foram afetadas. Algumas regiões ainda sofrem com a falta de energia elétrica e água potável. O sol brilhou forte neste sábado em todas as regiões paulistas e os termômetros chegaram a passar da marca dos 30 graus em várias cidades do interior. Será que o domingo também terá tempo firme e quente? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Uma massa de ar quente e seco predomina na maior parte do Brasil, inclusive aqui no Sudeste. Com isso, o domingo promete ser de muito sol, calor e poucas nuvens entre os estados de São Paulo, Rondônia e também o interior do Nordeste. No Sul do Brasil, a previsão ainda é de temporais amanhã, desde o Norte Gaúcho até o Sul do Mato Grosso do Sul. No litoral nordestino, chuvas rápidas a qualquer hora do dia. Máxima amanhã de 28 graus em Salvador e em Belo Horizonte, 34 graus no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, a máxima não passa dos 19 graus. Para os paulistanos, a previsão é de que o domingo seja ensolarado em todas as regiões e as temperaturas disparam durante a tarde. A máxima bate na casa dos 32 graus em Arastatuba e dos 33 em Votuporanga. Na região de Ribeirão Preto, calorão de 31 graus. E no litoral, os termômetros ficam perto da marca dos 29 graus amanhã. Aqui na capital, a noite será fresquinha, mas durante o dia as temperaturas sobem rapidamente. Nessa madrugada, mínima de 16 e máxima tarde de 27 graus. E a semana começa quente e com possibilidade de chuva. Na segunda-feira, a máxima prevista é de 28 graus. E na terça, a máxima cai para os 25 com chuva a qualquer hora. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo. Em meio ao estresse do dia a dia, alguns paulistanos buscam refúgio em locais bem próximos da cidade. São os templos budistas que recebem pessoas de qualquer religião. No meio da Mata Atlântica, em Itapecerica da Serra, está o Santuário Kinkakudi. O local, construído em 1974, guarda mausoléus de famílias que foram cremadas em um dos 3 mil cinerários espalhados pelo caminho. O principal prédio do templo é uma réplica idêntica à que foi erguida em Kyoto, no Japão. O espaço é ecumênico e qualquer pessoa pode visitar. A entrada custa 5 reais. Por mês, passam por aqui cerca de mil pessoas. A gente busca um lugar com mais calma, paz, para poder se reencontrar. Também na grande São Paulo, na cidade de Cotia, fica o templo budista Otsaoling. Inaugurado em 2008, o templo atrai não só budistas, mas pessoas de outras religiões. É bom, né? Porque a gente sai daquela correria do dia a dia, aquela estresse toda de tudo o que acontece. Todos os domingos, é possível acompanhar os ensinamentos da lama Tsering. Só de ter encontrado um caminho a ser seguido, que fizesse sentido, já foi uma mudança grande. E depois uma paciência maior, né? Então, eu acho que uma generosidade maior também. Eu aprendi a ser um pouco mais generoso. Acho que a minha maior lição foi um entendimento de que, se a gente quiser, de fato, mudar as coisas, a mudança precisa começar em nós mesmos. Não adianta você querer mudar o outro. A mudança, ela precisa começar a partir de nós mesmos. Um espaço cheio de simbolismos. As bandeiras com mantras escritos na língua tibetana ajudam a espalhar o clamor por um mundo melhor. Para os budistas, a escuridão representa a ignorância. E a claridade, a sabedoria. É o que eles buscam na Casa de Lamparinas. Esta é uma roda de oração e purificação com 300 milhões de mantras. Segundo a crença, quando a gente gira a roda, a gente coloca em movimento nossas preces e orações para que venham as bênçãos. O Otsaoling sobrevive de doações e a entrada é gratuita. Quem procura o templo vem em busca de tranquilidade. Nancy é psicóloga e está aqui todos os fins de semana. Eu tenho que vir, que é para me realimentar mesmo, me motivar, enfim. Liga Mundial de Vôlei Masculino. O Brasil perdeu hoje para o Irã por 3-7 a 0, com parciais de 25-8, 25-21 e 25-22. A partida foi no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. É a quarta derrota em casa da equipe dirigida pelo técnico Bernardinho. Antes, o Brasil havia perdido duas vezes para a Itália e uma vez para a Polônia. Agora, o Brasil, que caiu para o terceiro lugar do Grupo A, fará seis partidas na quadra dos adversários. Os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase final, que fará em julho na Itália. O Brasil tenta o décimo título da Liga Mundial. O ex-jogador Fernandão, um dos ídolos do Internacional, morreu nesta madrugada em um acidente de helicóptero. O helicóptero caiu na madrugada deste sábado, logo após a decolagem, em Aruanã, a cerca de 315 quilômetros de Goiânia. Todos os cinco ocupantes morreram. O grupo voltava de uma fazenda do ex-jogador para a capital goiana. As causas do acidente serão investigadas. Fernandão iniciou a carreira nas categorias de base do OEAS. Conquistou cinco campeonatos estaduais e um brasileiro na Série B. Pelo Internacional, Fernandão venceu a Libertadores da América e também o Mundial de Clubes em 2006, quando era o capitão da equipe. Também jogou nos Emirados Árabes, no Catar e no Olympique de Marseille, da França. Voltou ao Internacional, onde assumiu o cargo de diretor de futebol e depois o de treinador da equipe. Fernandão estava trabalhando como comentarista no canal Sport TV e estaria na cobertura da Copa do Mundo. Em nota, a assessoria de imprensa do governador Marconi Perillo lamentou a tragédia. A presidente Dilma Rousseff, que participou da inauguração de obras do entorno do estádio Beira Rio, disse que Fernandão foi um exemplo de caráter e de atleta. Há cinco dias do início da Copa do Mundo, os bombeiros testaram neste sábado os planos de emergência em duas sedes do Mundial, Fortaleza e Rio de Janeiro. Cerca de 500 pessoas, entre voluntários e membros de órgãos de segurança, participaram da simulação do plano de evacuação e do plano de emergências médicas do Maracanã. O treinamento foi organizado pelo comitê local da FIFA. Durante parte do teste, vias da região foram fechadas. Segundo o corpo de bombeiros, com o estádio cheio, o tempo de evacuação total para o lado de fora será de 16 minutos. Na capital cearense, o esquadrão antibombas da polícia também realizou testes de segurança. Além de ataques terroristas, o grupo simulou os preparativos para os protestos que podem ocorrer durante o Mundial. E várias seleções fizeram amistosos antes do início do Mundial. Camarões, adversário do Brasil na primeira fase, venceu a Moldávia por 1 a 0. Por se tratar de um adversário inferior, os Leões pouparam o craque do time, Samuel Eto'o. Já a Argentina bateu a Eslovênia por 2 a 0 em La Plata. A Bélgica venceu a Tunísia por 1 a 0 em Bruxelas. A atual campeã do mundo, Espanha, venceu El Salvador por 2 a 0 em Maryland, nos Estados Unidos. E neste momento, a Inglaterra e Honduras empatam em 0 a 0 em Miami. E a Alemanha não contará com o atacante Marco Reus na Copa. Ele ficará fora dos gramados entre 6 e 7 semanas. Ontem, o jogador sofreu uma ruptura parcial nos ligamentos do tornozelo esquerdo, depois de pisar em falso e deixou o gramado na vitória sobre a Armênia por 6 a 1. O site da Federação Alemã informa que o atacante de 25 anos iniciará o tratamento em Dortmund e não viaja com a seleção, que chega ao Brasil na próxima madrugada. Em seu lugar, foi convocado o zagueiro Skodran Mustafi, da Sampdoria. A cidade de São Paulo deve receber até o fim da competição cerca de 400 mil turistas. Mais de 60 mil são estrangeiros. A paisagem urbana da Vila Madalena encantou o chileno, que desde pequeno vive na Austrália. O arte aqui é hermoso, precioso, me encanta. Marcelo vai assistir a vários jogos em quatro estados diferentes, mas foi a cidade de São Paulo que ele escolheu para conhecer a fundo. O estudo já foi a vários pontos turísticos da cidade e, neste sábado, escolheu conhecer o bairro da Liberdade. É como um outro mundo aqui no Brasil. É uma cidade com muita diversidade. A cidade de São Paulo espera receber durante todo o Mundial quase 400 mil turistas, sendo 63 mil estrangeiros. E um dos pontos que, com certeza, deve atrair muitas dessas pessoas é a Avenida Paulista. E será que a região está preparada? A Prefeitura instalou placas com informações para os turistas. A avenida também já está enfeitada com emblemas da Copa do Mundo. E aqui mesmo, na região da Paulista, a gente encontrou um grupo de colombianos que estão viajando há um mês de carro por vários países aqui da América do Sul e o destino final, o Brasil, para assistir jogos da Copa do Mundo. Eles saíram da cidade de Soacha, na Colômbia. Todo mundo vai dentro deste carro, que está todo decorado. E que tal São Paulo? É grande, espetacular, espetacular. Uma grande cidade. O grupo passou três dias em São Paulo e hoje mesmo segue para o Rio de Janeiro. Ingresso ele só tem para um jogo, Colômbia e Costa do Marfim em Brasília. Mas a animação tem de sobra. Mas os turistas estão estranhando a falta de ânimo dos brasileiros. Não se sente ainda. Parece que não foi o Mundial. Por isso, a torcida deles é por uma final bem especial. Colômbia, Brasília final. Para eles, adivinha quem ganha? Colômbia, Colômbia, Colômbia! Colômbia, Colômbia! E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com.br Jornal da Gazeta. Voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite para você. Amanhã, 9 da noite, tem dicas para a carreira no Além do Mais. Assista agora, Gazeta Imóveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho